No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, é isso mesmo, Lucas Leiva pode estar em breve sendo anunciado, demorou um pouquinho, mas eu já tinha falado para vocês há um tempo atrás que o anúncio poderia levar alguns dias, né gurizada, pela questão aí desse desenrolamento do contrato de Lucas Leiva. O que que tem nesse contrato? Quais são esses detalhes que estão sendo alinhados para de fato acertar e o Lucas Leiva ser anunciado? Vamos falar agora neste vídeo para vocês. Hoje teve uma reunião na Arena do Grêmio com o staff do Lucas Leiva, né, juntamente com a direção do Grêmio, e estão aguardando aí a definição da negociação. Vamos falar aí sobre os detalhes, tá? O Grêmio subiu um pouco aí a quantia da oferta diante ao primeiro, a primeira proposta que havia sido feita, né, que era 350 mil reais por mês. Na verdade, inicialmente era 250 mil reais por mês, foi subindo, e aí chegaram nos 400 mil reais por mês, até o final de dezembro, agora de 2022. E aí, em 2023, a quantia sobra para 450 reais mensais. A oferta final é de um contrato até dezembro de 2023. O que está pegando é que o Lucas Leiva e seu staff estavam querendo um contrato maior e um valor de até 600 mil para o ano que vem. E o contrato seria de dois anos e meio. Era esse o impasse. A avaliação interna do Grêmio com essa proposta feita é de que essa é a melhor proposta possível. Mas, existe um entendimento aí, tá, do staff, do atleta e do jogador, e falaram ok, é o que o Grêmio pode oferecer. Porque o Lucas Leiva recusou o Botafogo, não está querendo negociar com nenhum outro time do Brasil, e por este motivo está acatando ao Grêmio. Por isso que negociou com o Grêmio, para tentar melhorar um pouco a sua proposta, tá. O staff do atleta quis negociar aí e melhorar os valores, né, do Lucas Leiva. Lembrando que, o Lucas Leiva tem 35 anos, mas é um jogador de alta técnica, jogando em alto nível ainda assim. Com certeza vai ajudar o nosso time, e já vai estar recebendo menos que muitos dos jogadores que estão hoje no Grêmio. E até alguns que não estão mais no Grêmio e ainda recebem do Grêmio. Então, vamos pensar um pouquinho, tá. E é um cara que quis jogar de volta no Grêmio, numa série B, para ajudar o Tricolor. Agora, temos que ser muito agradecidos se ele vier por um valor abaixo do mercado, que ele poderia estar recebendo muito mais dinheiro em qualquer outro time. Beleza? Gurizada, em breve, então, poderemos ter o anúncio de Lucas Leiva, que deve ser o grande primeiro reforço dessa janela de transferências. Um grande abraço para vocês, me seguem nas redes sociais aí, gurizada. Arroba Marlon NTG, eu postei um box de perguntas lá. Quero que vocês mandem perguntas para mim, que eu vou receber, não, né, vou responder todo mundo. Vou deixar o link do Instagram no comentário fixado, também está aí na descrição, mas é só buscar lá Marlon NTG. Pronto, vocês vão me achar. Beleza? Abração a todos, valeu, falou, fui!